Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Luana. E eu sou o Júnior. E esse é o nosso canal. Jounin React. E galera, o rap de hoje vai ser um 2 em 1 do Sidney Scassio. Primeiramente. E a Misuke Hiro do Black Clover. E logo em seguida, Piki Obito. Bora. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Oh, o grave. Gostei do grave. Oh, o miro. Eita, lasqueira. Cê vai tremer. Quando a Catana eu te mostrar e vai gamar. Cê vai provar do meu corte dimensional. E vai gostar. Cê vai tremer. Quando a Catana eu te mostrar e vai gamar. Eu tô na front line. Monstro sexy. O hype. De noite é sacanagem. Ela quer até tarde. Eu passo com vontade. Vibe diferente, né? Então fica à vontade. Bem lento, né? Sua maior vontade é de me encontrar. Hoje é sem piedade. Comigo sem massagem. Vem que nós tá no auge. Prodígio faço arte. Sua cara metade. Um desejo mirage. Sabe, tenho coragem. Vem que é de verdade. Mano, sabe que eu convivo desde pequeno com a escuridão. Objetivo só me sentir vivo num mundo repleto de pura ilusão. Tô no caminho, esse é meu destino. Coração tá puro, entrando em ação. Pelos amigos enfrento perigo. Assumo meu fardo na frente. Irmão provar do meu corte dimensional. E vai gostar. Cê vai tremer. Essa parte ficou da hora. Quando a Catana eu te mostrar e vai gamar. Cê vai provar do meu corte dimensional. E vai gostar. Cê vai tremer. Quando a Catana eu te mostrar e vai gamar. Hoje é sem piedade. Comigo sem massagem. Vem que nós tá no auge. Prodígio faço arte. Sua cara metade. Um desejo mirage. Sabe, tenho coragem. Vem que é de verdade. Vai provar. Do meu corte dimensional. Cê vai gostar. Cê vai tremer. Quando a Catana eu te mostrar e vai gamar. Cê vai provar. Do meu corte dimensional. Cê vai gostar. Cê vai tremer. Quando a Catana eu te mostrar e vai gamar. Gostei desse refrão. Gostei do refrão, mano. Pode crer. Point back. Logo com rinegamos, maluco. Cê é louco. Poxa. Muito bom esse som, mano. Gostei muito do refrão. O refrão está na cabeça. O resto eu não entendi nada. É. Eu não entendi muita coisa. O refrão eu achei muito da hora. É. Então, sem enrolação, já vamos para o próximo agora. Rap do Obito. Eu queria falar. Não quero mais, não. Não, você já falou. Você fala de novo. Não. Então tá. Cê vai gostar. Cê vai gamar. Do meu corte dimensional. Cê vai gostar. Cê vai tremer. Quando a Catana eu te mostrar. Play. Será que é triste? Obito. Não. Wave trap, irmão. É sacanagem. Não é triste. Sabe que é o Cid no beat. Essa safada não resiste. Ela pede o beat. Então faz bem gostosinho. Kakashi ficou putinho. Porque elas vêm em mim. Eu nunca fico sozinho. Tá louca pra seduzir. Pegando essa com noite. Querendo sove e curtir. Ela pede o beat. Então faz bem gostosinho. Kakashi ficou putinho. Porque elas vêm em mim. Eu nunca fico sozinho. Tá louca pra seduzir. Pegando essa com noite. Querendo sove e curtir. Que é o mais brabo. Que domina a porra toda. O mascarado. Quis deixar ela de boa. Ninja mais forte. Tá morando nessa patroa. Eu sou lendário. E o Kakashi perdeu outra. Essa vibe não é igual a do Naruto. Não é o que ele fez. Tem outra dimensão. Teleportando. Bem gostoso te quero. Pega essa visão. Deixe de ódio e de tesão. Será que é minha maldição? Verde aquela que eu amava. E vivo nessa ilusão. Verde a rim. Agora o ódio me prende. Eu sou ruim. Não sinto mais nada. Por que é que é assim? Quem ama só prova da dor. Será meu fim. Esquece essa porra. E vamos de curtir. Eu tô cansado de sofrer e de chorar. Acho que hoje eu vou recomeçar. Só que o Kakashi eu não vou perdoar. Não, não. Cola pra fight que eu vou te matar. O fight, o beat, hein? Então faz bem gostosinho. Kakashi ficou putin. Por que elas vêm em mim? Eu nunca fico sozinho. Tá louca pra seduzir. Pegando essa com noite. Querendo sofre e curtir. Que é o mais bravo que domina a porra toda. Aí, ó. Ah, essa parte, né? Do Naruto. Que deixar ela de boa. Ninja mais forte. Tá molhando essa patroa. Eu sou lendário e o Kakashi perdeu outra. Ela pede o beatinho. Então faz bem gostosinho. Kakashi ficou putin. Por que elas vêm em mim? Eu nunca fico sozinho. Tá louca pra seduzir. Pegando essa com noite. Querendo sofre e curtir. Ela pede o beatinho. Então faz bem gostosinho. Kakashi ficou putin. Por que elas vêm em mim? Eu nunca fico sozinho. Tá louca pra seduzir. Pegando essa com noite. Querendo sofre e curtir. Top. Bom feedback também. Ô, beatinho. Da hora. Gostei. Quem é o Kakashi que domina essa pose? Essa pose. Referência aí. Ficou legal. Muito bom. Gostei. Ah, finalmente eu peguei uma referência sozinha. É? Caramba. Eu curti bastante essa música do Sidney. Do beat. Ficou muito bom. Ficou diferenciado. Eu gostei daquela parte que ele começa a contar meio que a história do beat. Aí depois ele fala, então esquece tudo e só vamos curtir. Da hora. Eu falei, oxe, ele vai contar a história? Não é o Wave Trap nessa fadeza? Ele vai começar a contar a história? Então, por isso que eu pensei. Aí ele foi e voltou pra essa fadeza de novo. Por isso que eu pensei que era, tipo, não começo triste. Porque começou meio, pai depois, o beatinho. A Kakashi ficou putin. Porque ela só prefere Vinnie Me. É isso? Sei lá. Ai, mano, curti bastante. Eu prefiro a do beat. Prefiro a do Naruto ainda, a minha preferida. Não, dos dois. A gente não tá fazendo dois em um. Ah, sim. E essa edit do GG pra nós ficou muito top também. Gostei muito. Tanto do beat e a do outro lá, que eu esqueci o nome. Qual que é o nome? Do Black Clover. Não sei. É, o outro personagem do Black Clover. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu esse dois em um, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. E segue a gente no Instagram. Tá aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Fui. 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 Fui.